Disciplina, dedicação, eficiência, essas são as palavras de ordem para esses homens que não brincam em serviço. Companhia de Operações Especiais da Bahia. Como o próprio nome diz, eles são convocados para atuar apenas em missões especiais. A verdadeira tropa de elite da segurança do Estado. A equipe é composta por 40 homens. Sete deles estão na Força Nacional de Segurança Pública. O comandante do COI, Tenente Boaventura, conta qual é o trabalho dessa polícia especializada. O trabalho de um policial, de uma companhia de operações especiais, é sempre acompanhado do altíssimo risco de vida. Por isso nós temos como peça fundamental o nosso treinamento. E temos como rotina treinar, operar e voltar a treinar. Os policiais treinam durante todo o dia técnicas e estratégias que são colocadas em prática nas situações que envolvem perigo no dia a dia. No campo de treinamento, nossa equipe fica conhecendo a torre de abordagem, onde os policiais simulam para as nossas câmeras a ação em caso de sequestro em um prédio. Chega pra lá! Chega pra lá! A companhia é dividida em três grupos, o antibomba, intervenções táticas e atiradores. Esses que são de elite. Eles trabalham com um fuzil de precisão alemão. Além da Polícia Militar da Bahia, apenas o Comando de Operações Táticas da Polícia Federal e a PM do Rio Grande do Sul possuem esse armamento. A uma distância de 100 metros, eles têm que ser precisos ao disparar. O tenente Boaventura se arrisca para provar a confiança que tem na sua equipe. Essa dura rotina serviu de inspiração para o sucesso do cinema nacional, o filme Tropa de Elite. O homem que serviu de inspiração para que o ator Wagner Moura levasse as telas do Capitão Nascimento está em Salvador para dar uma palestra. Os conceitos do Batalhão de Operações Especiais, aplicados a qualquer pessoa, principalmente as pessoas do mundo corporativo, a jovens, a estudantes, ao brasileiro de uma forma geral. É transformar no objetivo que você tem na sua vida, a meta que você estipulou para você, as tarefas que você tem para realizar, numa causa, significa transformar isso tudo na sua missão.